Olá pessoal, hoje vou ensinar como desativar o Avast 2015. É muito simples. É só clicar no lado direito do mouse em cima do ícone. Vai ter essas opções. No meu caso, só vou desativar por 10 minutos. Só para demonstrar. Mas, desse jeito vocês vão ficar 100% desprotegido. Para ativar, basta ativar todos os módulos, em caso de um falso positivo. Eu recomendo desativar os módulos individualmente. Vamos lá. Vá em Sobre o Avast. Proteção ativa Aqui, vai ter os 3 módulos. Vocês podem desativar. Eu vou escolher 10 minutos. Eu reativei novamente. Vocês podem configurar. Na maneira que desejar. Se aumentar heurísticas, pode aumentar a detecção de falso positivo. Eu recomendo marcar a opção de detecção de PUP. Para todos vão fazer as mesmas coisas. Eu nunca recomendo ficar sem um antivírus. Muito obrigado. Escreva no meu canal.